Tão beijado de taní E te ale, te ale, fazê-lo para ver E eu toco a tazofone aluno Dalo, dalo, tu adem Dalo, dalo, tu adem Fazê-lo para ver DJ Jerek, Vili Sarto, Ramex Dalo, 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 dalo O que é o que é o que é o que é? Não o tempo, eu não quero porque eu posso! Agora... Para matar ou matar com a narra-radata Cora! 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau